Olá amores, pra mim aqui é bom dia, mas eu digo pra vocês que tenham um dia abençoado. O canal Rosileite hoje vai fazer uma sopinha, marido, filho, todo mundo gripadinho, já não vou aparecer agora, olha aqui, aqui eu tenho coxinha de asa de frango, eu vou dar uma leve fritadinha, enquanto eu vou conversando com vocês, ó, acabei de pôr aqui, são 3, 6, 7 coxinhas da asa, meu marido gosta da coxinha da asa pra sopinha de frango, opa, o vento e o frio, e eu também gosto. Aqui eu tenho pimenta com cominho, vamos pôr um pouquinho lá dentro, que faz muito bem uma pimentinha, pronto. Agora aqui eu tenho sal, pra começar eu vou pôr esse tanto aqui de sal, rosa demais, não, a panela vai ficar cheia de água, é só pro frango já ir pegando o salzinho. Eu sei que vocês gostam mais de sabão, mas eu vou tá fazendo essa sopinha leve, vai alguns legumes, eu adoro salsinha, mas não vou pôr pro meu marido, não gosta. Aí o que que eu vou tá pondo? Cebolinha, cebola, um tomatinho pra dar uma corzinha, né, aqui nessa sopinha. E vai ser uma sopa usando macarrãozinho, aquele macarrão cabelo de anjo. Agora eu vou baixar um pouquinho o fogo e vou deixar ela aí fritando devagar aqui. Enquanto isso eu vou preparar os legumes e já volto com vocês. Bom, aqui estamos, aqui eu tenho duas batatinhas, pequena, picadinhas, uma cenoura média picada e meio chuchu. Meio chuchu. As casquinhas estão aqui, vocês sabem que é um canal ecológico, vocês sabem o que que isso vai acontecer, né? Com certeza. Aqui temos um tomate pequeno, picadinho, tudo picadinho. Agora eu vou levar vocês lá pro fogão. Momento. Vocês viram que eu tô bem fanha, né? Ah, primeiro eu vou dar uma mexidinha. Ah, eu esqueci de falar. Eu coloquei um fio de óleo aqui pra esse frango fritar. Olha aqui, gente, ó. Ele tem que ganhar um pouquinho de cor, senão vai ficar aquele... Deus me livre, sopa do hospital. Não que... Né? Se a gente precisa comer a sopa do hospital é porque tá doente, né? Mas aqui no caso é gripe e eu já faço essa sopa há muitos anos. Ah, minha filha Sara adora, só que a Sara prefere com arroz, né? Ó, desde enquanto dá uma mexidinha, vamos ver se tá saboroso. Hum, muito. Essa minha fanheira já já vai passar. Aqui, então, eu tenho uma cebola média picadinha. A cebola vai entrar agora. Eu adoraria colocar alho, mas meu marido não gosta de alho na sopa. Então, não posso pôr o alho, já que a sopa não é só pra mim. O meu filho não come o que tá na sopa, ele toma o caldo da sopa. Ele não gosta da carne, nem dos legumes, nem do macarrão. Eu, sinceramente, também não sou fã do macarrão na sopa, mas meu marido gosta. E ele é o que tá mais gripado dos três, então vou fazer a sopa essencialmente. É a sopa do Dom Giovanni. Sopa do Dom Giovanni, do gosto dele hoje. O que a gente não faz pra agradar marido e filho, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Vou mandar um beijo pra vovó Elenita. Querida, o canal dela é maravilhoso. De vez em quando eu tô assistindo. Eu tô meio atrasada com alguns vídeos de algumas amigas. Vocês sabem que eu fiquei viajando, né? E aí, então, a internet não tava legal pra ver tudo. Olha, a cebola já tá ficando amarelinha, bem murchinha. Aí você acrescenta aquele tomate pequeno, picadinho. E vamos mexer. Ah, tem gente que não coloca tomate na sopa. Eu gosto de tomate seco. Enfim, mas a nossa sopa hoje tá sendo toda com legumes fresquinhos e pouca coisa. Não é muita coisa. Vai ficar uma panelada, gente. Vai ficar muito. Agora, então, eu vou pôr uma tampinha. A tampinha da própria panela. Essa panela não tem mais a pressão. Quer dizer, até tem, né? Mas ela tá sem pino ali. Vou deixar aqui só pra ficar levemente abafadinha. E, em seguida, eu volto com vocês. Olha como está. Tudo perfeitamente refogado. Não deixem grudar, por favor. Senão, vai ficar queimada. Agora, vai entrar os legumes, tá? Os legumes. Não vai caldo de galinha. Nada artificial aqui, tá, gente? Tudo natural. Porque essa sopa, ela tem um poder maravilhoso pra descongestionar quando a gente tá gripado. Por isso, se você coloca coisas, tipo, artificiais na sopa, já não tem o mesmo efeito, não tem o mesmo sabor. É gostoso também. Eu gosto de sopa de pacote. Agora, a gente dá uma mexidinha. Vamos ver o sal. Quase sem sal, mas agora, primeiro, vai entrar a água fervendo. Vamos, a água fervendo. A água é o gosto teu, né? Porque só no final, assim, tipo, cinco minutinhos antes de desligar o fogo, é que vai entrar o macarrão cabelo de anjo. Vou acrescentar aqui, ó, dois litros de água. É água no olhômetro, né? Ah, eu quero menos água, eu quero a sopa mais grossa. Então, é uma mais grossa. Meu marido gosta dela mais grossa, mas hoje eu quero ela mais líquida. Ó, já deu uma corzinha. Não fica aquela sopa branca. O tomate, né? E daí um pouco também do beta-caroteno da cenoura. Nossa, Roseli, tá muito chique hoje, né? Falando chique. Ó, meu Deus. Eu gosto da cenoura. Todos os legumes, todos miudinhos. Ah, aquelas coisas que ela é o dono, assim. Não, não, não. Agora, então, vai entrar cebolinha verde. Ah, peguei lá umas dez folhinhas na horta. Lavei bem, piquei. Eu vou pôr salsinha, mas vai ser no meu prato. Depois eu mostro pra vocês quando a gente for degustar essa maravilhosa sopinha que vai melhorar a minha gargantinha. E as minhas vias respiratórias que estão macaca. Agora, vai ferver por cerca de meia hora, quarenta minutos. Um fogo médio. Não pode ser muito alto, porque senão vai dar uma meleca aqui nesse fogão. E provavelmente vai um pouquinho mais de água, né? Porque ela diminui a água. Eu quero ela com dois litros de líquido. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom, meus amores? Hoje tem sopa na casa da vovó Roseta. Bom, gente, trinta e oito litros. Mais um pouco de água fervendo. Assim, ó. Pra ter bastante caldo a nossa sopa. Tá uma delícia. Tá muito gostosa. Eu não apareci no vídeo porque eu tô com os cabelos desajeitados, tá? Então, depois eu apareço provando essa delícia pra vocês. Agora eu vou provar o sal. Vai tá quente. Tá ótimo de sal. Vocês viram a importância de colocar água fervendo? Você não atrasa o movimento da tua sopa. Que tal o cabelo de anjo? Aí eu vou pegar assim, ó. E vou dar uma quebrada nele. Isso aqui é cinco minutinhos, né? Rápido. Olha. Vou colocar três rolinhos de cabelo de anjo. A sopa vai ficar grossinha do jeito que meu marido gosta. Eu prefiro mais com caldo, né? Como eu já falei, mas... Só que só esse tanto aqui de macarrãozinho já resolve. Já a sopa já vai ficar grossinha. Então, eu vou deixar ela ferver por mais cinco minutinhos e já volto mostrando pra vocês como ela está. Bom, gente. Tempo total. Desde que eu comecei a fazer a sopa até agora, deu cinquenta minutos, tá? Cinquenta minutos. Aqui eu tenho uma caneco, né? Vou mostrar pra vocês, ó. O meu filho... Vai de caldo. Vai uns pedacinhos de alguma coisa ali dentro. Aí eu vou ter que tirar. Eu não, né? Ele tira. Olha só. Aí toma esse caldinho. Quentinho. Tem gripe que resista a uma delícia dessa, não, né? Agora arroz e leite. Pega um pedacinho de frango. Assim. Olha, uma sopa ralinha. Vamos botar mais, né? Porque a barriga aqui é grande, o bucho aqui cabe bastante. Como diz a Nandamel. Hum! Buchinho cheio. Peraí que agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E eu gosto de fazer isso aqui. Aqui tá a minha salsinha, ó. Meu marido não gosta de salsa. Mas eu gosto muito de salsinha. E a salsinha, ela é maravilhosa. Pra saúde da gente também, né? Ela ajuda a desinchar. Ela é diurética. Olha aqui, gente. Agora sim. Vamos virar vocês para mim. Só um pouquinho. Ó. Hum! Doutoso. Só que tá pelando e quente, tá? Tem que dar uma esfriadinha. Geralmente eu amasso, assim, os legumes com garfinho, né? Vamos ver se tá bom. Essa salsinha em cima. Ai, divina. Vou pegar uma cenourinha. Tá quente. Hum! Tá frio? Faça uma sopinha. Hum! Perfeita. Depois eu termino. Peraí. Vamos soltar aqui. Tanto aqui, gente. Hoje vocês conheceram a sopinha do Dom Giovanni, que é meu esposo. Ele adora essa sopa. Tá gripado ele e Samuel. Eu um pouquinho só aqui, meio fanha, mas... Com a sopinha, eu poderia ter colocado gengibre, alho, enfim. Mas ele não gosta. Então o gengibre tá ali que eu vou tá fazendo chá com mel. Que em casa eu sou das ervas, tá? Ervas, eu sou bem natureza. Eu gosto muito de verduras, frutas. Eu consumo muito coisas naturais. Não sou fitness magrinha, né? Mas essa sopinha vai levar uma torrada junto. Tá bom? Muito obrigada, meus amores, vocês que estão aí acompanhando, curtindo. Deixem bastante like pra essa nossa sopinha maravilhosa aí. E faça. É barato, é simples e muito saborosa, tá? Se inscrevam nesse canal. Compartilhem, por favor. Ativem o sininho. Porque quando tivermos uma outra loucurinha deliciosa como essa sopinha, vocês vão estar vendo. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo no coração, como diz minha amiga Laura Teixeira Chagas. E até a próxima loucurinha quentinha da Pusilete. Tchau. Fiquem com essa maravilhosa sopinha. Vou comer tudinho. Tchau, amores.